Sou João Luiz do Espírito Santo, sou coordenador do Grupo Corpo Fala. O Grupo Corpo Fala era um projeto, hoje é uma organização. Nós trabalhamos aqui com crianças de 5 até 15 anos. A nossa maior intenção é divulgar arte na nossa cidade. E hoje nós temos uma média de 45 alunos. O nosso projeto tem aí já 5 anos de estrada. A dança dá para trabalhar com o ser humano, toda a movimentação e toda a autoestima. Meu nome é Ana Estela Rambaldo Benedetti. Eu sou diretora pedagógica do Instituto Educacional Rubens Moraes. É uma organização não governamental que atende crianças carentes do bairro Bosque dos Lenheiros e seus familiares. O Instituto Educacional Rubens Moraes está atendendo 58 crianças de 6 a 10 anos de idade. O que me motiva a estar aqui no rumo é a resposta que essas crianças dão quando elas são bem educadas. Sou o Ivael da Silva Pereira. Sou gerente da Legionários na Defesa do Menor de Capão Bonito. A Legionários nasceu em 1958 com o objetivo de atender crianças que são órfãos e abandonadas. Hoje ela trabalha com crianças e jovens na capacitação e outras atividades sociais. Atendo atualmente cerca de mil crianças e jovens carentes, de 6 a 29 anos. Meu nome é José Carlos. Meu nome é Flávia Fleto Sousa. Nós somos artesãos dos bichos do mar de dentro. É uma coleção de artesanato onde participam 7 municípios, em torno de 35 artesãos. Nós poderíamos melhorar o artesanato, qualificar. Foi então que foram escolhidos os bichos. Esse bichinho aqui é o Tarrã. É o sismo de pescoço preto. Quero, quero. Essa proximidade faz com que a gente comece a criar mais uma intimidade e ter essa relação mais de perto com os bichos e se preocupando com eles também. Meu nome é Rubens Lene Rodrigues Farias. Estou como diretor de políticas sociais do Centrafo, Sindicato de Agricultura Familiar do município de Alcobaça e Caravelas. Essa casa faz parte do programa de habitação rural. Ela é construída pelo programa PSH, Programa de Subsídio de Habitação de Interesse Social. São 57 casas. Acho que todo cidadão tem que contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Meu nome é Tassiana Esperandil Barone. Eu sou presidente da Associação Asprumato da comunidade de Mouna, secretária da Associação Apiara, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aracruz. 60 famílias com 151 pessoas. É uma comunidade que precisava de ajuda para se desenvolver, para ser reconhecida. Acabei me tornando presidente por pedido da comunidade mesmo. E é isso mesmo, ajudar o próximo. O meu nome é Vilmar Arantes. A minha atividade hoje é basicamente apicultura. A Associação Três Aguentes de Apicultura. Hoje estamos com 14 apicultores. Nossa produção anual hoje está em torno de 60 quilos com meio ano. A nossa escoméia, o ideal que a gente considera ideal, é em chames, em uma média de 80 mil abelhas. A entrada de eucalipto, a nossa produção passou a triplo do que a gente produzia. O que tem valor para mim. O primeiro lugar de tudo é a família. Basicamente é a minha família. Responsabilidade. No ser humano é o caráter, né? É o amor ao próximo. É a oportunidade que eu recebi e que hoje posso multiplicar para mais pessoas. É a oportunidade de poder preservar a natureza. Eu admiro muito uma pessoa a determinação e a humildade. É a honestidade. É a honestidade. É a honestidade. A vontade de vencer na vida, né? O compromisso delas, né? Com outras. É o caráter e a sinceridade. Eu espero que uma empresa admirável, ela seja solidária para com o outro. O envolvimento dela com a comunidade. Aquela que fazem projetos sociais em comunidades carentes. Empresa que se preocupa com a questão ambiental e também a sua parte social. É aquela que produz sem prejudicar o meio ambiente. Não agredir o meio ambiente e isso hoje é possível. Tem os olhos voltados para a cultura. Tchau.